Água sanitária Cândida eu penso em corrimento Ligado Cândida é água sanitária, galera E também tem um inseto Que entra na buceita da mina Quê? Não é um inseto? Cândida? Caralho, um inseto? Você que falou que era um inseto? Não, não, é uma bactéria Que susto Mas é que tem um capatinho Tem um bichinho É o chato, não é? É, essa porra aí, chato pra caralho Não pega nos pentelhos, na verdade Bom que eu sou depiladinho Bom que eu sou depiladinho